Como digitalizar ou imprimir pela USB, no caso por pendrive, com a impressora LaserJet Pro da HP M4628FDW? O processo é bem simples, o pendrive em si, o principal, tem que estar no formato FAT32, essas impressoras não reconhecem o formato NTFS, e sim somente o formato FAT32. Feito isso, tem entrada USB aqui na frente da impressora, coloca lá, vai aparecer aqui automaticamente lendo o dispositivo, e aqui, vem aqui, imprimir documentos, aqui eu coloquei o documento que eu quero, dou ok, aqui eu escolho a bandeja, aqui eu tenho aqui, ó, configurações, eu posso escolher, deixa eu melhorar o foco da câmera, intercalado, qualidade normal, e aqui também eu tenho, opção de salvar as configurações atuais, se eu assim eu mudei alguma coisa, bom, feito isso, é só voltar, tá, e aqui, eu vou pôr aqui, ó, imprimir, agora aguardar, pronto, documento impresso, agora, para digitalizar pela USB, só lembrando, que essa impressora, ela faz leitura única, tá, ela não precisa, por exemplo, aqui nessa bandeja, ir e voltar, ela faz uma passagem só, tá, caso, vocês forem fazer o frente e verso, tá, bom, aqui, vou voltar, vou voltar, e, eu vou vir aqui, em, digitalizar, digitalizar USB, aqui eu posso escolher o nome do arquivo, e a extensão do arquivo também, o padrão PDF, tá, aqui, eu posso colocar uma criptografia, se eu quiser, formato de cores, o tamanho do original, aqui, se eu desejo, por exemplo, deixa eu voltar aqui, colocar o original dupla face, é o famoso frente e verso, tá, ou duplex, resolução, qualidade, claro e escuro, bom, não vou mexer em muita coisa aqui, vou voltar, e vou salvar, pronto, salvo na memória do dispositivo, somente isso, bons palavras, bom, ���FT, vamos, 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 vamos. もし, E aí